Olá, criança linda de Iguaí, estamos chegando? Sim! É no dia 21 de outubro, sexta-feira, às 13h30, eu, Tia Lilica, convido você e toda a sua família para aquele primeiro congresso infantil, onde falaremos que a vida com Jesus é doce! Já estou até com água na boca! Então, convido todo mundo, marca logo aí na agenda, na Primeira Igreja Batista, em Iguaí, na rua Presidente Carlos, número 59, dia 21 de outubro, às 13h30, eu espero por você! Então, um beijo na pontinha do seu nariz, da Tia Lilica, e até dia 21! Tchau!